A Sony ZV-10 é a minha câmera queridinha para tudo. Ela é fácil de utilizar em vlog, é fácil de utilizar no conteúdo aqui no meu estúdio, é fácil de utilizar para Rio, para YouTube e também eu utilizo muito ela para reunião. Então quando eu preciso fazer qualquer tipo de reunião, eu gosto de utilizar ela como webcam. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre a Sony ZV-10 como webcam da forma mais simples possível que era com cabo USB-C. Só que daquela forma a gente sabe que existem limitações, eu até falei isso lá no conteúdo, ela só deixa fazer em HD. E quando a gente quer mostrar qualidade, isso daqui é muito poderoso e a gente precisa saber utilizar. A Sony ZV-10 tem aqui no cantinho dela, bem aqui, uma entrada micro HDMI. É muito ruim o fato de ser micro HDMI porque você precisa de um cabo específico. Eu tenho aqui um cabo bem grande que é HDMI para micro HDMI e tenho aqui também um outro cabo, esse daqui já é menorzinho porque ele é pensado em usar a câmera com monitor externo, mas serve. Então você já entendeu que a gente vai precisar de um cabo HDMI para micro HDMI. Além disso, se você colocar simplesmente esse cabo direto no seu computador, você vai ver que não vai ter sinal nenhum. A gente precisa converter essa imagem da nossa câmera em um sinal digital. E para isso a gente vai precisar de uma placa de captura. Antigamente era muito caro ter placas de captura. Você tinha antigamente aquelas da Elgato. Tinha uma outra marca também, quando eu fazia live de games, já tive um canal de games. Eu tinha uma Elgato e era muito caro, demorei muito tempo para comprar. Só que hoje tem essas pequenininhas aqui, versão chinesa, que funciona perfeitamente e cumpre o que ela precisa fazer. Essa versão que eu tenho aqui, ela é apenas Full HD. Então eu vou conseguir apenas utilizar o Full HD da minha câmera. Ainda assim é muito superior a uma webcam convencional, porque a gente tem uma coisa que webcam não tem, que é profundidade de campo. A Sony ZV10, como eu já falei várias vezes, e você tem uma Sony ZV10 aí, você sabe o que eu estou falando. É uma câmera sensacional, que entrega uma qualidade impecável. Eu vou deixar o link disso aqui na descrição, mas além disso, você precisa entender sobre a sua câmera. Porque não adianta nada você colocar ela aqui no automático, porque vai existir uma variação ali que não é tão interessante. A câmera vai identificar a sua iluminação, vai mexer, vai jogar o ISO para cima, e isso é muito ruim. Então se você tem a Sony ZV10 e ainda não sabe extrair o máximo de qualidade dela, o primeiro link aqui da descrição é o meu curso manual da Sony ZV10. Eu te ensino dentro desse curso tudo sobre a Sony ZV10, todo o menu dela destrinchado da forma mais simples possível, e também como você faz para extrair o máximo de qualidade dessa pequena poderosa. E eu também te ensino a utilizar o tão temido S-Log. Não é difícil, é muito fácil. Então a gente vai pegar a nossa placa de captura e vai colocar direto aqui no nosso computador. A outra ponta a gente vai colocar aqui na nossa câmera. É meio óbvio essa parte, a gente precisa fazer isso. Só que existe ainda uma coisa que você precisa saber. Nesse formato HDMI, a sua câmera vai ler exatamente o que está ali na tela. Então se você está utilizando ela em Log para conseguir extrair o máximo de qualidade da sua câmera, você tem duas opções, ou você faz via OBS e aplica um LUT lá no OBS, ou você precisa tirar, caso você esteja fazendo via Google Meet, ou até mesmo pelo Zoom. Aí você precisa colocar ela em PP Off, ou qualquer outro tipo de perfil de cor que você quiser. Eu vou utilizar o PP Off para já ter a imagem pronta direto para o Google Meet. Próxima coisa que a gente vai fazer é ir no menu número 5 na página 3, e aí tem a opção Definições HDMI. E ali a gente vai colocar ela em 1080 e também na saída 24 ou 60. Eu indico que você utilizar a saída 24 porque é apenas falado, né? Quando você vai utilizar ela como webcam, não tem movimento assim. Então para a gente ter um... Quem está me atrapalhando? Então para a gente ter um movimento natural como esse que você está vendo no momento, a gente precisa deixar ali em 24. Feito isso, a gente já está com a nossa saída limpa também, HDMI. Agora a gente só precisa, se você estiver na tela inicial, já com uma reunião marcada, é só você ir nas configurações, ou se você já estiver em uma configuração como essa aqui que eu estou utilizando, configurações, a gente vai ter aqui, Vídeo, e aí a gente vai colocar a câmera, vai aparecer já escrito certinho o nome da sua placa de captura. No meu caso aqui é a FYHD Vídeo. E aí basicamente a gente já tem aqui no nosso Google Meet, como se a gente estivesse fazendo uma transmissão aqui, utilizando ela como webcam. Aquilo que eu falei, nesse momento eu estou com um F4, não tenho tanto desfoque assim, numa lente de 16mm, mas mesmo assim a gente tem um desfoque que nenhuma webcam vai te oferecer. A gente também teria a possibilidade de utilizar o microfone da câmera. Se eu estivesse com o microfone em cima dela agora, eu poderia utilizar. Eu geralmente quando faço minhas reuniões, eu deixo o microfone já direto na câmera, porque eu consigo pegar tanto o sinal de imagem, quanto o sinal de som. E aí eu fico com uma qualidade impecável nas minhas reuniões. Se você tiver uma placa de captura mais potente que essa, você vai acabar tendo um resultado superior a esse que eu acabei de mostrar. Mas é muito simples utilizar a Sony ZV10 quando você sabe o que você quer fazer e quando você entende do equipamento. Se ficou qualquer dúvida sobre isso, você pode deixar aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, caso você queira ficar por dentro de todos os conteúdos que tem aqui no canal. É muito conteúdo de valor que eu posto por aqui. E também lá no meu perfil do Instagram, eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho